Viajar é muito bom, né? A gente falou sobre viagem, sobre algumas regiões aqui do estado e é interessante para a gente respirar novos ares e ver a família e conhecer lugares diferentes. Porém, às vezes na pressa esquecemos alguma coisa no meio do caminho. Aqui em Chapecó, no ano passado, foram deixadas para trás coisas bem curiosas. Pela quantidade de pessoas que passam todos os meses pela rodoviária de Chapecó, o volume de objetos perdidos é pequeno. A gente tem documentos pessoais como carteira de habilitação, carteira de identidade, cartão de créditos e aí a gente tem o balcão de informações e a gente segura no balcão de informações esses documentos até a pessoa poder vir retirar. E assim que não vem para ser retirado, a gente faz um destino para a delegacia, as identidade e os cartões a gente elimina porque geralmente são cancelados. A questão de malas que ficam, assim, são muito poucas. Nós tivemos no ano passado umas duas ou três malas aí que ficaram e a gente segurou aí no mínimo quatro meses, cinco e depois fez o destino para a central de doações do município. São três mil passageiros que passam todos os dias aqui no aeroporto Serafim Enos Bertazzo. Entre chegadas e partidas, vez ou outra, alguma coisa sempre fica para trás. A Laine, há quatro meses, esqueceu uma mala. Um funcionário da companhia aérea guardou e entregou a ela poucos minutos depois. Foi um alívio. Na verdade, a gente estava procurando um transporte, um carro para alocar e eu fui numa locadora e deixei numa locadora e fui para a outra e dei conta que tinha perdido. Só que a moça de onde eu fui no primeiro lugar guardou e foi bem tranquila. Mas aí você já tinha voado ou estava no local? Não, não, estava no local. Foi muito tranquilo. Um alívio. Meu Deus, imagina perder a mala. Mas na maioria das vezes, os passageiros têm se mostrado cuidadosos com as bagagens e outros itens indispensáveis para as viagens. Cuidados que a Gabriela, que é do estado do Pará, tem quando sai de viagem. Graças a Deus eu nunca tive essa infelicidade, né? Sempre fico atenta. Uma das primeiras coisas que eu procuro é ver o que eu estou trazendo e antes de embarcar dar mais uma conferida. Então, graças a Deus, eu não tive essa infelicidade de sair esquecendo. Talvez aí você de casa esteja sentindo falta de um objeto igual a este, uma bengala. Pois é, de acordo com a Voixap, que é a concessionária que administra aqui o terminal, foram deixados, no ano passado, 136 itens. E eles estão todos aqui. E para fazer a retirada de um deles, é preciso prestar algumas informações à administração aqui do local. Caso percam, deixem algum item pessoal para trás, procuram a administração, portando um documento pessoal, que nós vamos fazer a identificação, recorrer a algumas câmeras de segurança. Identificando que aquele item é de posse mesmo dessa pessoa, a gente faz a entrega e o usuário pode levar para casa. Entre os itens esquecidos pelos passageiros, temos cuias, terno, travesseiros, relógios, bíblia, blusas e casacos. E até um arco com flecha, além de uma mala cheia de roupas. Isso, são muitos itens que ficam para trás, onde a concessionária faz um levantamento desses itens, cataloga e para todos, chega no final do ano, a gente faz uma doação para alguma entidade beneficente. A gente fala em média de 10% dos itens que são achados, que as pessoas vêm e recolhem novamente. É bom ficar sempre atento e de olho para evitar dores de cabeça. Imagine você perder um celular. Graças a Deus, não. Tenho bastante cuidado com mochila, com a própria mala. Tenho bastante cuidado. Dá aquela olhada básica para ver se não esquece. Com certeza. Antes de embarcar ou quando chega no aeroporto, sempre dá uma olhada, sempre está em mão, para não deixar uma lanchonete ou deixar mesmo em qualquer lugar. Essa atenção é importante, ainda mais em viagens de longa distância. Quem sabe muitas pessoas desistam dos itens. Mas para viajar tranquilo e sem dores de cabeça, é bom dar aquela olhada e fazer o checklist. Muito bem, né? Essa de esquecer a bengala. E como será que a pessoa que usava a bengala acabou conseguindo andar sem ela? Lembra a história do Bar do Milagre, lá em São Miguel do Oeste, que é um bar muito famoso lá, que recebeu esse nome justamente porque uma certa feita, um cidadão, ele chegou de muletas lá, não conseguia mais andar, chegou de muletas, tomou umas 10 mais ou menos, umas 10 cervejas, e aí depois saiu caminhando normalmente, chegou em casa sem muleta, deixou as muletas lá, inclusive elas viraram uma espécie de um amuleto, um troféu. E aí, a partir desse dia, virou o Bar do Milagre, né? De qualquer maneira, é bom sempre prestar atenção para você não esquecer nada, principalmente o celular, que hoje é tão usual no nosso dia, é muito necessário. Então, de repente, vai ficar ligado, colocar no bolso, não tentar esquecer para não ter mais dor de cabeça.